Como disse um cidadão, em Nova Brasilândia do Oeste, interior de Rondônia, acontece de tudo. E a afirmação é verdadeira. Um cidadão, não satisfeito com o atendimento do Caixa Eletrônico, da Caixa Econômica Federal, usou uma marreta para danificar o aparelho. Um momento de fúria do cidadão de nada adiantou. Quebrou o caixa, não sacou o dinheiro e ainda foi parar na delegacia para explicações sobre os fatos. Para a polícia militar, a história que o cidadão contou não tem fundamento nenhum. O cidadão disse que foi várias vezes ao Caixa Eletrônico com o intuito de sacar dinheiro e não conseguiu. Acabou se revoltando e quebrando com marretadas o Caixa Eletrônico. Pelo mau atendimento.